O deputado federal Janinho Zuliani, relator da medida provisória que prevê um plano global para aquisição de vacinas contra o novo coronavírus, se reuniu hoje com o presidente Jair Bolsonaro na pauta aquisição de vacinas contra a Covid pelo Ministério da Saúde. Os detalhes com a jornalista Denise Rotenburg. Depois da polêmica sobre qual a vacina deve ser ou não aprovada pela Anvisa, agora vem a polêmica do termo de responsabilidade que o presidente Jair Bolsonaro disse que quer que quem for tomar a vacina assine, se comprometendo aí, ciente da possibilidade de efeitos colaterais. Agora, esse tema vai dar muita discussão ainda. Hoje, o relator do plano de imunização no Congresso Nacional, o deputado Janinho Zuliani, do DEM de São Paulo, esteve com o presidente, ouviu as ponderações do governo a respeito, mas disse que vai primeiro conversar com os líderes. Qual é a preocupação do governo? É que lá na frente, daqui a 10 anos, uma pessoa que tome hoje uma vacina contra a Covid-19, tem aí algum efeito colateral lá na frente e venha a responsabilizar o Ministério da Saúde, entrando com um pedido de indenização milionário contra o Poder Executivo. A própria Pfizer, o laboratório que produz as vacinas, tem no seu pré-contrato, dizendo que os países têm que se responsabilizar, quem assinar contrato com a Pfizer tem que se responsabilizar pelos efeitos colaterais da vacina, ou seja, o laboratório está colocando aí o corpo dele fora nessa história. Portanto, é um assunto que vai dar muita polêmica, o Congresso Nacional certamente vai discutir, os líderes resistem a que isso seja feito, porque acham que isso pode levar a uma campanha contra a vacinação e o Brasil não está num momento em que não pode deixar de se vacinar. A doença continua avançando e quando houver vacinas, é preciso ter um plano para que elas possam ser aplicadas sem que a população fique com medo da vacinação. Nós vamos acompanhar todas essas discussões aqui e vamos contar tudo para você aqui na Rede Vida de televisão. Denise Rotenburg, de Brasília, para o Jornal da Vida. De Brasília, para o Jornal da Vida.